Você deve estar assustado em saber o que é isso que o Nilo está arrumando pré-jogo, Liverpool e Alaves, que amistoso é esse que está acontecendo, o que vai acontecer? Vem comigo que nós vamos contar pra você hoje, iniciar a contagem de uma história sensacional que terminou com um final feliz, mas hoje o nosso papo é pré-jogo, vem comigo. Fala meus amigos do Caminhantes Vermelhos, tudo bem com vocês? Espero que estejam extremamente bem, como sempre, muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Eu sou o Nilo Santos e estou aqui hoje pra falar de um pré-jogo hiper especial, uma colab nova que a gente está fazendo aí com nossos amigos da Rádio Liverpool BR, nosso amigo Rigo está sempre com a gente aqui, a gente também está sempre com ele lá, agarrado sempre, e hoje nós vamos fazer o pré-jogo de Liverpool vs Alaves, final da Copa da UEFA de 2000-2001. Mas antes de mais nada, eu já te peço aqui, assina o canal, toca o sininho pra você receber todas as notificações, já deixa o like nesse vídeo, porque essa história termina com um final feliz, e hoje a gente vai contar um pouquinho do que veio antes, e depois vamos explicar como que vai desembocar o final dessa história. Pra falar dessa final, a gente tem que falar como que terminou a temporada anterior, o Liverpool termina em quarto lugar na Premier League, na época da Premiership ainda, estava sendo chamada de Premiership, vencida pelos nossos rivais do Manchester United, novidade, né? Naquela época eles venciam quase todas as Premier Leagues que tinham, né? Com o Alex Fex e aquela geração maravilhosa deles, mas nós ficamos em quarto lugar e nós somos classificados para a Copa da UEFA, que hoje é conhecida como Liga Europa, né? E nós fomos pra Liga Europa numa situação muito diferente do que é tido hoje, a Champions tinha menos times, a Liga Europa era muito mais forte, e era jogada em processo de eliminação, sempre, um jogo eliminatório um atrás do outro. E a gente pegou já vários jogos difíceis, e a campanha é muito maior em termos de camisa do que a gente é acostumado hoje com a Liga Europa. Após três rounds iniciais ali contra o Rápido de Bucaresti da Romênia, time tradicionalíssimo ali nos sinais dos anos 90, o Liberete da República Tcheca e o Olympiacos da Grécia, nós tivemos um confronto com a Roma, a Roma que era um time fortíssimo, de Cafu, Samuel, Antonioli no gol, Candelar ali na lateral esquerda, Emerson, o brasileiro, era a camisa 11 desse time, Montella no ataque, Delvec, tinha o Batistuta, quem entrou, inclusive, nas partidas, na primeira partida, onde nós vencemos por 2x0 lá no Estádio Olímpico, e nós perdemos a segunda partida por 1x0 em Enfield. Detalhe, o primeiro jogo, dois gols de Michael Owen, o nosso menino de ouro, que ainda não tinha nos traído em busca de títulos. Nas quartas de final, a gente enfrenta os nossos amigos do Porto, Porto sempre no nosso caminho aí de grandes títulos, né? Nós empatamos 0x0 lá em Portugal, e em Enfield nós ganhamos de 2x0 o gol de Danny Murphy, e mais uma vez, Michael Owen garantindo a vitória em Enfield, e passamos assim as semifinais, tá vendo? Roma, depois Porto, isso é time que hoje é de Champions League, né? É caminho de Champions League hoje isso. E pra não reclamar mais de camisa também, de falar que era só time fraco, nós pegamos o Barcelona nas semifinais, empatamos em 0x0 no Camp Nou, e vencemos com o gol de Gary McAllister em Enfield. Só que, meu amigo, nós não estamos falando de um Barcelona qualquer, é o Barcelona de Kluiver, Barcelona de Deboer, Barcelona de Pep Guardiola, Barcelona de Overmars, é um Barcelona muito bom, e nós conseguimos vencê-los com o gol do McAllister em Enfield. Afinal, meu amigo, noites europeias em Enfield, já não tem camisa de time grande que consiga nos sobrepor ali, quando aquela junção de time torcida e todo aquele esquema acontece, você sabe disso, o Barcelona experimentou algo muito pior alguns anos depois, não é mesmo? E ainda chegamos na final, a final que ia ser disputada no que hoje é o Signal Iduna Park, do estádio do Borussia Dortmund, afinal foi nesse estádio pra enfrentar o Alavés, teoricamente um time de menor camisa do que a gente tinha pego, né, até então. Mas esse time tinha tirado Inter de Milão, esse time tinha tirado o Raio Vallecano, que era um time de expressão na Espanha na época, e o Kaiserslautern, que também era um time de expressão, na expressão que eu falo assim, competitivo, na Alemanha na época também. E trazia alguns caras importantes, como o Carmona, como o Contra, como o Egan, como o Jordi Cruyff, filho do famoso, o grande, o gênio Johann Cruyff, e Oscar Trelles também fazia parte desse time, que era muito perigoso, e ele se mostrou assim na final. E pra enfrentá-los, nós chegamos com o Westerveld no gol, um Babbel na direita, Hippie Hanchos na zaga, e o Jamie Carragher, ele mesmo, pela lateral esquerda, olha que legal, que coisa interessante. No meio campo, nós tivemos ali, um pouco pela direita, o McCallister, no meio, Hammond e Steven Gerrard, e na parte direita do meio campo, que era o 4-4-2, né, estava Danny Murphy. Na frente, Emla Hasky e Michael Owen, como eu disse, o nosso menino de ouro, que mais à frente iria nos trair. No banco, a gente tinha alguns caras interessantes, como o Smisser, que faria um bom papel na final de Istambul, alguns anos à frente. Tínhamos também, Rob Fowler, que entrou no jogo, no lugar do Emily Hasky. Mais do que isso, a única coisa que eu posso falar com vocês, é que o jogo foi histórico, emocionante, muitas reviravoltas, e muito adrenalina lá no alto, e eu quero aqui agora, fazer o convite pra vocês. O Danilo, você tá colocando pilhas, você tá falando que esse jogo foi legal pra caramba, falando das campanhas, como é que eu vejo esse jogo? Você assiste esse jogo, lá na Rádio Liverpool BR, tá aparecendo aqui agora o endereço, na Twitch, segunda-feira, nós vamos assistir todos juntos, esse jogo na íntegra, com os comentários da galera no chat, com o Rigo, narrando o jogo, comentando o jogo em tempo real, mostrando os principais lances, vai ter show do intervalo, vai ter participação da galera, então, esse é um pré-jogo, é um collab, como eu disse lá no início, pra chamar vocês pra ir lá, na Twitch da Rádio Liverpool BR, assistir esse jogo conosco, na íntegra, amanhã, domingo, amanhã é segunda-feira, hoje é domingo, amanhã às 8 da noite, eu espero você lá, espero você com toda a animação, se você não viu esse jogo, na íntegra, eu vou te falar uma coisa, sinceramente, é um negócio muito diferente, você conseguir ver o jogo completo, porque os highlights, você consegue em vários lugares, mas o jogo completo, é algo muito diferente, e uma experiência muito legal, muita gente que acompanha agora, tem acesso agora ao futebol, não tem acesso, não teve acesso a esses jogos, não pôde ver esses jogos, eu mesmo não vi esse jogo na íntegra, na época, ao vivo, vamos dizer assim, comecei a acompanhar o Liverpool, com a graça de Deus, ali no 2005, justamente no milagre de Istambul, mas esse jogo, por exemplo, eu não vi, você vai ver Steven Gerrard, novinho ali, acabando com o jogo também, Michael Owen, muito bem, McAllister, que cara, McAllister, anota esse nome aí, preste atenção nesse cara, lá amanhã, espero você, então já está feito o convite, esse é um collab que a gente está fazendo com a Rádio Liverpool, na quinta-feira vai ter também, na nossa Twitch, um recap, da campanha de 19 e 20, a campanha que nós fizemos, o Liverpool foi campeão da Premier League, então nós vamos trazer a memória aí, nesses dias pré-Premier League, pré-temporada, para você entender, tanto da história do Liverpool, quanto do Liverpool, que pode jogar nessa temporada, um Liverpool sem lesões, sem tantos problemas, como foi aquele de 19 e 20, então anota aí na sua agenda, segunda-feira, 8 horas da noite, Twitch, Rádio Liverpool Brasil, Liverpool versus Alavés, final da Copa, UEFA de 2000, 2001, e, na quinta-feira, é o primeiro jogo do recap, nós vamos fazer, Liverpool 3, Manchester City 1, pela Premier League, 19 e 20, está anotado, está anotado, todos eles 20 horas, todos eles 8 horas da noite, na Twitch, amanhã, da Rádio Liverpool, na quinta-feira, no Caminhantes, Twitch barra Caminhantes, está aqui, está tudo aqui embaixo, você está vendo aí, está tudo aparecendo, espero você lá, espero você lá, e já não falei, né, se você não está sabendo, cara, assina o canal, dá o joinha, dá o sininho, que aqui é no conteúdo, um atrás do outro, a gente está trazendo várias coisas, que é muito do seu interesse, um abraço, e até a próxima, afinal aqui, você não caminha sozinho.